O Mundial do Inter, tu ganhou um 34. Isso. Ali é FIFA ou é Toyota? FIFA. Tem essa questão desse. Tem, tem. Até um certo período, foi Toyota. E aí depois passou a ser FIFA. Tu considera isso... Eu não vou falar. Não, são diferentes. No Boca foi Toyota? É, Toyota. É diferente. Então tu não é campeão mundial pelo Boca? Sou campeão mundial Toyota pelo Boca e campeão mundial FIFA pelo Inter. Ah, tem que dizer nome mesmo. Isso, separado. São competições diferentes. E campeão mundial, só que um é... É, patrocinadoras diferentes. Ah, entendi. Organização diferente. Mas tu considera, então? Considera. Mundial? Não, eu considero. Considera. Só que um é FIFA e o outro é Toyota.